Uma colisão entre dois carros deixou uma moradora de rua, né, assustada, mas também, meu filho, quem não fica? Um dos veículos perdeu o controle, subiu na calçada, bateu no muro do imóvel, olha, deixa o Alfredo Neto contar pra nós essa ocorrência. Quando é que aconteceu isso, Alfredo? Israel, foi agora há pouco, na metade da manhã, nessa segunda-feira, no cruzamento da rua Alfredo Justino com a rua João Gonçalves Filho, no bairro Interlagos. A moradora que tem essa residência de esquina acabou tendo aí um prejuízo tremendo após os dois carros, o Fiat Mobi e o Renault Kwid, colidirem no cruzamento da rua e o Renault Kwid perder o controle, bater no muro da residência, a qual abrigava a residência do outro lado, servir de parede ali de arrimo de proteção e parar dentro da sala dessa residência. Por sorte, ninguém se feriu, nem dentro da casa, nem dentro de nenhum dos veículos. Os condutores estavam no local, a polícia militar foi chamada. Como não houve feridos, ninguém teve ferimentos, não caracterizando o crime de lesão corporal, ambos foram orientados para entrar em um acerto e resolverem a situação pessoalmente ou levarem para a justiça. Como não tem crime, então o caso não poderia ser levado ali pelos policiais, a menos que saísse do controle. Ou se uma das vítimas tentasse fugir, abandonar o local ou participar da agressão. Como houve acordo ali entre os condutores, então o caso ficou para eles resolverem entre si e chamarem um guincho para remover os veículos. Quem estava certo ou errado, ninguém quis falar. Ficaram ali em silêncio, não quiseram conversar comigo que estive lá acompanhando. Os policiais também não soubem ali explicar corretamente o que teria acontecido, já que os mesmos não souberam passar para os policiais. Quem teria atravessado a preferencial na frente de quem, batido em quem, para que o veículo cuide, perdesse o controle, subisse na calçada e invadisse essa residência ali no bairro Interlagos. Um susto para essa moradora da rua João Gonçalves Filho, que nessa manhã acabou tendo esse veículo adentrando a sua residência após derrubar a parede, que faz ali a proteção da parte interna da residência para a parte externa, aonde esse acidente foi registrado na manhã de hoje, Israel. Tchau, tchau.